Olá pessoal, meu nome é João e essa aqui é a minha esposa, nós estamos de Duque de Caxia do Rio de Janeiro. Primeiramente, nós queremos agradecer a nossa amiga Ana Cristina por esse espaço que a qual está nos dando para contarmos um pouco sobre o nosso projeto. Sim, nós temos um projeto de sair da cidade grande e vir morar na roça, no lugar chamado Rio das Oxtas, o bairro é Cantagalo, é uma cidade do Rio de Janeiro. E esse bairro é um bairro rural a qual nós estamos hoje fazendo essa gravação para vocês. Estamos com o projeto de fazer a nossa casa contene aqui na roça. E essa casa contene, ela vai ser feita, está sendo feita já, né? Só por nós dois, eu e João. Isso no objetivo de poder economizar e gastar o nosso recurso que a gente tem somente com material, para que a gente, nossa obra possa andar, né? E a gente não possa ter despesa extra, né? Com mão de obra ou pagar alguém. Então, nós dois estamos fazendo sozinhos. Isso mesmo. Até porque se tivéssemos que pagar alguém para fazer essa construção, essa obra, nós não íamos conseguir realizar esse nosso sonho. Porque temos pouco recurso, pouco dinheiro, estamos economizando para poder fazer essa obra e realizar esse sonho nosso de morar na roça. Mas toda essa nossa história, a gente está contando no nosso canal mesmo, né? A gente vai mostrar alguma coisa para vocês sobre o começo, o meio e até onde está agora. Mas lá no nosso canal, Família Gouveia, Vida na Roça, está mostrando todo o conteúdo, desde o começo do projeto até agora. Como foi feita, como está sendo feita esse projeto, essa casa, com nós dois. Qual foi a dificuldade, como foi o início. Então, vocês vão poder ver passo a passo como chegou até agora, do jeito que está. Fique conosco aí e acompanhe algum espaço dessa construção da Casa Containy Vida na Roça, a qual vou mostrar para vocês. Acompanhe aí. Não repare a filmagem, porque estou filmando do meu celular. Aqui chegou o fim da construção das pilastras. Ficou assim, gente. Daqui uma semana vai estar chegando o nosso Containy, que a gente comprou para fazer a nossa Casa Containy aqui na Roça. Dando continuidade aqui. Já chegou o caminhão. O caminhão Mook já se encontra ali, para colocar ele na base de concreto, que a gente já fez na semana anterior. Dois Containy de 6 metros. Está dando um jeitinho ali, para poder encaixar, para o caminhão Mook pegar e botar o Containy em cima das colunas de concreto que foram feitas. Mas, conseguimos botar ele. Foi um pouquinho bem tenso mesmo. Conseguimos botar. Olha a base, como é que ficou lá embaixo. Olha a outra. Está vendo? Agora eu vou gravar aqui na frente. Para vocês poderem ver. Olha aí como é que ficou. Ficou desse jeito. Agora, mais uma tarefa cumprida. Olha como é que ficou. O muro embaixo. Hoje já é 5 horas da tarde. A hora que a gente terminou. Hoje já é quinta-feira. A gente já está aqui, já desde sexta-feira. Amanhã faz uma semana. A caixa já instalada. Aqui, só esperando o cano. para botar nas suas devidas posições. O marido é bem inteligente, viu? Tem esse suporte. Gente, aqui está um pouquinho escuro, mas dá para ver. Então, aqui foi do jeito que a gente conseguiu ficar abrigado. Dentro do Containy. Para a gente poder passar esses dias. Para a gente poder adiantar aqui. Então, ficou assim, ó. Aqui a gente botou as bagunças, um pouquinho. As coisas que a gente vai mexendo. Aqui ficou as bolsas de compra. Que eu trouxe de casa. Aqui, por enquanto, está sendo a minha pia. Para poder lavar as coisas que eu preciso para fazer comida. Aqui, ela trouxe uma mesinha de casa. Aí, estou apoiando aqui as coisas. Aqui, a gente improvisou um bancozinho com uma tauba. Aí, botando as bolsas. Trouxemos um ventilador. Aí, está supriando. Estendendo umas roupinhas aqui. Aqui, aqui, mais um espaçozinho pequeno. E aqui, é onde a gente ficou com a nossa cama, né? Improvisada. E tinha essas placas aqui de compensado aqui. De divisória, né? A gente botou dois tijolos. Quer dizer, seis tijolos. Abrigamos essas placas aqui. Aí, trouxemos essa espuma. Aí, a gente bota ela direitinho. E forra a cama. E deita aqui. Improvisamos essa luz aqui de emergência. Né? A gente trouxe a geladeira que a gente tinha sem usar. A gente trouxe. Aí, colocamos aqui. Tem um fogãozinho aqui. Tá vendo? Bojão. Lá do lado de fora, a gente improvisamos um banheiro. Desse que o pessoal usa muito pra camper. Aí, a gente compra um vaso. Aquele vaso também pra camper, né? Gente, agora ele vai derrubar a janela que foi cortada. Aqui nós estamos cavando o nosso açude. De cinco metros de comprimento por três. E com dois de fundura. Aproveitando esse aterro pra colocar no terreno. Pra ele ficar mais alto do que a rua. Pessoal, agora a gente vai começar a montar o deck da nossa varanda. Que vai ficar em frente à nossa porta da nossa sala. Pessoal, aqui ficou a conclusão do nosso deck. Ela foi feita de madeira de pinos. A mais barata que a gente encontrava. Ela ficou coberta com uma cobertura. Nós gostamos muito. E vocês? O que vocês acharam? Diz aí no comentário. Pessoal, essas taubas do portão. Foi feita com tauba reaproveitável de obra. E as grades também. Grade doada de reaproveitamento também. Pessoal, aqui na parte de trás do container. Nós vamos jogar uma laje na altura que ele está. Pra gente fazer o chão. Pra gente colocar o banheiro. E um escritório. Essa laje vai ficar da altura que tá o container. Vamos levantar a coluna. E jogar essa laje. Então, vai ser um corredor. Que vai ter o escritório. E o banheiro. E a parte de trás do container. Vai ter portas indo pra esse corredor. Pessoal, vocês viram aí. Como que foi feita a nossa casa. Os detalhes. No início. E agora vocês vão ver. O que que a gente fez. Recentemente. Como que ela está agora. Acompanhem aí. Veja conosco. Pessoal, aqui a gente está fazendo um acabamento. Pro nosso telhado. Chamado bandor. Pra ficar mais bonito. O nosso casa container. Pessoal, essa aqui vai ser a parte. A gente fez um deck aqui. Alto. Do terreno. O nosso container. Ele está. Mais alto aqui. Do terreno. Um metro. Que a gente fez ele mais alto. Então, essa parte aqui. Vai ser a nossa área de serviço. Aqui é nosso banheiro improvisado. Que a gente traz. É banheiro de acampamento. E aquele vaso também. De acampamento. Então, a gente está se adaptando bastante aqui, pessoal. Bastante mesmo. Pra gente poder fazer a nossa casa container aqui. Então, aqui tem 2,5 por 4. Então, essa parte aqui. Vai ser a nossa área de serviço. Que também é coberta. Tá vendo? Esse chão aqui da área. E o da varanda. Foi passado óleo queimado. Pra conservar a madeira. Pessoal, logo aqui na entrada. A gente botar essa porta aqui. Que essa porta aqui. Ela vai ser a porta da sala. Aquela janela ali. Vai ser a janela do quarto. Então, aqui a gente tem um container. De 6 metros. Ali, a gente tem outro container. De 6 metros. O que a gente fez? A gente abrimos ele por dentro. Unimos ele. Tá vendo? A gente uniu ele. A gente fez uma cobertura. Pra cima dele. Que a gente quis fazer. Essa varanda aqui. Então, a gente fez uma cobertura. Passando por cima dele. E ficou essa varanda aqui. Tá? Então, aqui a gente botou essa porta. Aqui, essa janela. Vai ser da cozinha. E aquela janela ali. Vai ser do outro quarto. Então, essa casa container. Ela vai ficar com dois quartos. Uma cozinha. E uma sala. Por enquanto, vocês vão ver lá dentro. Não está nada organizado. Porque praticamente, a gente fez essas... Botou a porta. Botou a janela. Tá fazendo as coisas do lado de fora. Mas a gente tá praticamente acampado aqui dentro. Aqui dentro, praticamente, a gente só abrimos container. Tá vendo? Então, a gente veio. Trouxe uma cama que a gente tinha lá. Boxe. Botou em cima desse tijolo aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais alta. Porque como o container ainda não está preparado ainda, né? Então, a gente fica com medo de bicho, alguma coisa. Então, a gente botou essa cama aqui. Onde a gente dorme aqui. Botamos nossa roupa ali pendurado. A gente traz as nossas malas, né? Trouxemos pra cá uma geladeira velha. Pra nos ajudar aí, ficar aqui. Então, esse lado aqui, ele vai ficar com esse quarto aqui. Que a gente vai fazer uma divisão. Então, esse container vai ficar com um quarto aqui. Vamos botar uma porta. Aqui vai ser tudo feito um isolamento térmico, né? Nesse container. Esse container, esse total, com os dois containers, tem 12 metros por 2,50 de largura e 2,50 de altura. Então, ele se encontra desse jeito ainda. Porque a gente ainda está se preocupando com as coisas do lado de fora do quintal, né? Conferma a gente a mostrou. E depois a gente vai entrar aqui pra dentro e vai fazer as coisas necessárias que a gente tem que fazer aqui dentro. Então, aqui vai ficar um quarto. Vai ser feita uma divisão. Vai ser colocada uma porta. Aqui, aonde eu entrei, vai ser a sala, né? Nesse outro container aqui, que a gente já abriu, né? Todinha aqui, que ele era fechado. Abrimos pra unir um com o outro. Então, aqui, do lado de cá, vai ser feita uma cozinha. A gente já até instalamos a pia, né? Antigamente, a gente lavava a louça na bacia aqui. Aí, conseguimos instalar essa pia aí. Depois, os nossos armários que a gente já tem em casa, nossas coisas, ela já vai se adaptar a toda situação, porque a gente já fez assim, já planejando, né? A gente tem um armário que a gente vai pegar aqui, nessa partezinha aqui. E tem um de parede que vai ficar aqui. Então, essa cozinha com a nossa sala aqui do lado, ela vai ficar tipo americana, vai ficar aberta. Vai ficar junto, né? Unir. E nesse cantinho aqui, onde está guardado o nosso barco, que a gente trouxe pra cá, o nosso caiaque, nossa bicicleta, aqui, a gente vai fazer uma divisão aqui. E vai ser um quarto aqui de hóspede. E aqui vai ser aberto portas que vai dar pra aquele outro corredor lá que eu falei pra vocês. Onde vai ser feito banheiro, onde vai ter um escritório. Então, aqui vai ser aberta uma porta aqui pra ir pra esse corredor, onde vai dar acesso ao banheiro de visita e ao escritório. E lá, nessa parte aqui, onde vai ser o meu quarto, vai ter uma abertura aqui, que vai pro nosso banheiro aqui, que vai ficar no corredor também, e a parte do guarda-roupa que vai ser lá. Então, o total dessa casa aqui, praticamente, junto com o corredor, ela vai ficar com 2,50. Com 1,50 vai ficar 4 metros, né? 4 por 12. Sem contar a varanda e sem contar a parte lá de trás da área, né? Que vai ser colocada aquela parte lá da área que vocês viram. Então, esse é o estado que ele se encontra. Então, a gente tá se adaptando. Toda essa parte aqui de ferrugem, de coisas feias que vocês estão vendo aí, tudo isso vai ter um isolamento térmico, vai ser passado a parte da afiação, né? De luz direitinho, porque aqui a gente praticamente tá improvisando, botando as coisas assim, desse jeito que tá aí. Mas tudo vai ficar direitinho depois. A gente vai trazer a nossa mudança. A gente pretende vir pra cá, mais ou menos, daqui uns dois meses, três meses, no máximo. Até a gente acabar de resolver as nossas coisas lá em Caxias. A nossa obra, que a gente tá fazendo uma obra lá. Pra gente poder deixar nossas casas, duas casas que a gente tem, né? Lá. A gente tá fazendo reforma também lá. A gente grava também lá. Faz gravação também lá. E lá a gente vai poder alugar as nossas duas casas lá e vir pra cá e viver com nossos aluguéis lá. Aí sim a gente vai poder dar início à nossa vida aqui na roça. Aqui nós temos 765 metros quadrados de terreno. Compramos aqui dois lotes de terrenos. Nós pagamos ainda financiado esse terreno. Tem dois anos e meio ainda pra poder pagar. Aqui na frente da casa, a gente fez um canteirozinho. Colocamos uma jardinagem aqui na frente. Fizemos uma calçada também aqui na frente. E aí a gente tá organizando devagar. Conforme a gente vai tendo dinheiro pra poder fazer. A gente vai fazendo aos poucos. Colocamos esse guarda-corpo aqui. De ferro. Colocamos mais à frente ali o açude. Onde a gente cavamos pra poder aterrar todo o terreno. Botamos um guarda-corpo nele. E mais adiante a gente fez um galpão pra guardar as nossas ferramentas. Visto que estava no outro contêiner, né? E agora a gente abriu todo o contêiner. Estamos usando ele. Então a gente fez um galpão pra guardar as nossas ferramentas. Fizemos aqui o nosso muro com telha galvanizada. Visto que ia sair mais rápido, mais prático. E evitar esforço, né? Muito esforço físico se fosse feito com tijolo e concreto. E com isso a gente mostramos que todo esse trabalho aqui, ele foi feito só por mim e por João. Ele é serralheiro. Mas a pessoa que tem força de vontade e quer aprender, né? Ela consegue saber como é que faz solda, né? Pode comprar uma máquina de solda. E pode fazer todo esse trabalho. Ela mesmo sozinha. Então a gente aqui mostrou que a gente conseguiu, né? Estamos conseguindo fazer nossa casa contêiner. Só mesmo com nós dois. E usando o recurso que a gente tem e que a gente pode. Então toda essa área aqui foi feita as laterais com telha. Até lá o segundo terreno. Aqui a gente ainda não mora definitivamente. A gente ainda mora na nossa casa em Caxia. Muito em breve vamos estar vindo morar aqui. E quando a gente vir morar aqui, a gente vai deixar nossa casa alugada. Que vai servir de renda pra gente. E também aqui no nosso açude a gente pretende fazer criação de tilápia. E também vai ser já mais uma renda pra gente. Também pretendemos fazer um galinheiro. Que é onde vai dar ovo pra gente. E a gente vai poder também vender. Então a gente vai ter mais um recurso pra poder viver na roça. Então todos que fazem o seu planejamento de sair da cidade e vir morar na roça. Tem que ter um planejamento. Pra poder, quando vir, dar tudo certo. Vou mostrar pra vocês aqui a lateral aqui do nosso terreno. Tem algumas frutíferas já plantadas. Que a gente plantou. Outras que já tinha no terreno. Então vocês ficam aí agora com essa visão do nosso terreno. E diz aí se vocês gostaram de todo o projeto da nossa casa contene na roça. Mais uma vez queremos agradecer a nossa amiga Ana Cristina. Por ter nos estendido a oportunidade. Ou seja, ter nos dado o privilégio de estar contando a nossa vida para vocês. Muito obrigado Ana Cristina. Muito obrigado Ana. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar falando do nosso projeto. Da nossa casa contene vida na roça. Aqui em Tantagalo, vida justa. E todos que ficaram conosco até agora. Se ainda quiser continuar vendo como que vai ficar aqui o nosso projeto. E ver mais detalhadamente como foi feito no início. É só seguir o nosso canal. Família Golfeia Vida na Roça. E agradecemos a todos por ter ficado conosco até agora. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.